Oi, tudo bem contigo? Eu sou a Vitória Zotoni e esse é mais um blogão da customização. Gente, amo! Então já tô aqui pra variar com o meu chazinho em mãos. Tudo preparado, vou mostrar pra vocês na mesa. Já deixa aquele like, então, se você é do time da customização aqui nesse canal. Tudo pronto, separei algumas pecinhas, não sei se vai dar tempo de fazer tudo hoje, mas é que é coisa tão rapidinha de fazer que eu acho que vai dar sim. Quem lembra desse último vestidinho que a gente comprou, acho que foi um dos últimos videozinhos de comprinha, né? Aí o que acontece? Ele veio assim, ó, já lá do garimpo, com esse elástico aqui passado, feio, sabe? Acho que a pessoa tentou fazer um embrumeixo aqui que não deu muito certo, ele descosturou e tal. E aí tá muito solto assim aqui no ombro, então o que eu vou fazer? Eu acredito que originalmente ele tinha uma costura aqui e daí era passado um elástico. Eu vou fazer exatamente isso nessa peça. Fazer uma barrinha aqui e vou passar um elástico em volta dessa parte de cima aqui toda, ó, porque ele é um ombro a ombro, sabe? Ó, peguei aqui pra vocês só terem uma ideia de como ele é. Olha como ele fica muito largo. Então precisa de um elástico aqui. Então a gente vai fazer só a barrinha assim pra fazer um canalzinho. Vou fazer uma costura, dobrar ele uns dois dedinhos aqui, passar uma costura, vou deixar um dedinho pra daí depois passar o elástico, pra daí tudo ficar bem ajustadinho. Vocês viram que hoje eu passei até uma makezinha pra ver vocês? Videozinho especial. Quero ver muita interação nesse vídeo, hein? Olha aí, passei já a costura, fiz aqui uma barrinha, né, um canalzinho, e aí deixei aqui um dedinho pra gente poder passar o elástico e é isso que eu vou fazer agora. E olha quem apareceu pra dar o ar da sua graça! Tá aqui, fiscalizando o serviço pra ver se prestou o trabalho da mãe, estagiária da área de fiscalização. Selecionei um elástico aqui, ó, da largura mais ou menos do canal que eu fiz. Não, ele não quer. Pelo jeito ele não gostou do tutorial. Aí, ó, o que que eu fiz? Cortei, né, certinho a circunferência ali em volta do meu ombro e tal. Passei um foguinho aqui com o meu isqueiro pra não acabar desfiando esse elástico. Muito difícil isso acontecer, né, mas por precaução eu sempre passo um foguinho aqui no elástico. E aí vou passar aqui por dentro do canal com o meu alfinete de segurança pra facilitar. Então só vou enfiar aqui e vou passar todo em volta desse canalzinho. Ó, agora eu tô com cara de acabamento. O bojo deu o jeitinho aqui, ó. Aí passei o elástico e só costurei, recosturei, né, aquele furinho que eu tinha deixado pra passar aqui. E ficou o acabamento bem bonitinho aqui por dentro. Agora eu quero passar um papa bolinha nele e daí já visto pra vocês verem no corpo. Olha aí como ficou tudo harmônico agora. Ficou lindo esse vestido, perfeito. Ó, bem ajustadinho aqui. Eu consigo mover meu braço, fazer tudo que eu quiser. E aqui atrás também, ó, ficou tudo bem. Bem justinho, bem bonitinho, não tá incomodando mais. É isso, perfeito. Mais um vestidinho de dois reais. Olha como ele veste bem, gente. Tudo pra mim esse vestido. Foi dois pila. E aí ajustamos aqui bem certinho, né? Perfeito, a própria perfeição. Aí de próximo o quê? Temos essa blusica aqui. Que também já apareceu em vídeos de comprinhas. E eu pensei, será que transforma, será que não? Mas vou transformar, porque não adianta. Eu não curto muito essa manga aqui. Então, o que eu quero fazer? Como eu acho que ela é muito curtinha aqui, ó, e desconfortável. Vocês estão vendo nas imagens aí? Eu acho que eu vou passar um elástico aqui pra ficar justinha e ela não ficar subindo. Sabe quando você levanta o braço e aparece o sutiã assim? Não gosto disso, porque eu quero colocar um elástico pra ficar tudo bem justinho e daí não correr o risco de, né, ficar desconfortável, levantar o braço e aparecer o sutiã. E aqui vou cortar essa manga. Então, vou cortar aqui assim, ó, tá? E vou passar um elástico aqui nessa costura que ela já tem pra dar um jeitinho de bufantezinha assim essa manga. Então, ó, já tá assim. Cortei aquelas sobras da manga e aí aqui eu só abri um pouquinho da costura lateral, ó, pra gente poder passar o elástico também. Feito! Ó lá, ficou assim na barrinha, o acabamentinho ali e tal, ajustadinho, que agora não vai ficar subindo e mostrando sutiã. Aqui também deu jeitinho da manga bufante, ó, eu costurei o elástico por dentro aqui, depois de fazer a barrinha dos dois lados. Daí não aparece, ficou um babadinho aqui assim, ó, que dá todo charme na manga bufante. E aí eu vou vestir pra vocês verem também. É isso! Olha que fofo que ficou no corpo! Gente, amei! Essa aqui não dava nada pra ela, mas tô, nossa, tô apaixonada. Fiz ali a barrinha, ó, tá vendo? Ficou franzidinha ali do jeito que eu queria, daí agora eu posso subir e descer. Não vai, né, ficar ali aquela coisa aparente. E aí a manguinha ficou muito fofa, olha. A manguinha, bufantezinha com o babadinho ali embaixo. Ah, apaixonada! Muito mais minha cara do que aquela manga, assim, jogada, sabe? E bem mais confortável também. Pra fazer tudo que eu quiser. Linda! Vamos para a próxima pecinha. Parei pra fazer um lanchinho, talvez minha boca esteja suja. Mas, ó, de próxima eu vou deixar vocês mais baixinhos, porque eu quero que vocês vejam que eu vou ajustar esta saia que tá comprida, né, ó. Chego até atrás e não enxergo. Depois eu mostro o comprimento dela bonitinho. Mas, ó, vamos primeiro na cintura. Enchei tudo aqui pra dentro, pra vocês conseguirem ver bem certinho. Ó, eu preciso ajustar só isso aqui, ó. Bem onde tá a minha mão, tá vendo? Daqui até aqui. E aí, ó, vai acontecer que eu vou marcar. Deu dois dedinhos aqui de cada lado, que no fim das contas vão dar quatro dedinhos. Então, eu vou tirar daqui do início, né, do cos, até aqui, ó. Tá vendo que tem o início do bolso? Pro bolso não ficar encontrando aqui. E aqui também não precisa ajustar, né? Então, eu vou ajustar só até aqui. Fazer uma diagonal até aqui. Já mostro melhor pra vocês, mas marcando mesmo vai dar dois dedinhos aqui. Vamos ver a barra pra gente ver quanto que eu vou tirar. Olha lá, a barra tá compridaça. Não consigo usar assim, né? Então, eu vou marcar mais ou menos aqui, ó. Que dá uns... isso. É isso aqui, que eu gosto mais curtinha. Então, vai dar esse tamanho aqui. Eu vou deixar dobrado. Então, eu nem preciso desdobrar. Não vou nem marcar que eu já sei pela dobra. Ó, alfinetei ali a barra bem certinha. Pra saber a altura que eu vou cortar. Vou considerar um dedinho assim, ó, da margem de costura. Pra fazer uma barrinha. Pro tamanho que eu quero. E aí, aqui, eu vou precisar remover essa etiqueta. Que é porque eu não gosto mesmo de etiquetas assim, na parte de trás do meu jeans. E vou remover esse passador aqui. Porque o ajuste, em tese, vai ter que passar por cima dele. Desse lado, a mesma coisa. Vou remover esse passador aqui. Olha lá. Marquei ali certinho, ó. Tá vendo que não vai pegar o bolso? Então, ficou um dedo aqui do bolso ainda. Tudo sob controle, passei uma lateral aqui, ó. Uma lateral, uma diagonal na lateral. E vou fazer a mesma coisa dos dois lados. Então, aqui nós temos os dois dedos, ó. Desde o início. E vai afunilando aqui. Que dá aquele ajuste certinho. Então, vou fazer meio... Aqui eu fiz reto, né? Mas vou fazendo meio curva, assim. Acompanhando a curva da... Da própria saia. Da própria saia. Vamos lá. 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 Cadê? Fiquei meia hora aqui na sala procurando. Meu Deus, imagina essa fumaça. A tosse de... Meu Deus. Aí, ó. Saítia. Detalhe pra decoração. Vamos lá. Vou lá. Eu tava aqui no fundo. Meu Deus. O caos. O caos. Vamos lá. Aí, ó. O caos. Tá vendo? pra minha mãe, ó. O caos. O caos. beijo. Beijo. Tchau. Tchau.